olá pessoal bem vindos o dan robson hoje vou mostrar pra vocês aqui até um rapaz perguntou pra mim pelo youtube como conseguir platina né primeiro vou explicar para que o buquê da platina né pode perceber que eu vou apertar essa aqui ó aqui no cantinho tá no meu cantinho aqui ó eu tenho 1.305 platinas pra que que sai a platina a platina você pode comprar itens no warframe mas o mais importante é você comprar espaço porque espaço você vem aqui pressão apertar o esc novamente vem aqui o equipamento certo vou vir aqui inventário algumas coisas você precisa de espaço pra ter colocar mais itens no warframe mas vem aqui em armas ó próprio warframe se eu clicar aqui nessa labinha aqui ó tá vendo ó na labinha aqui eu tenho warframe eu tenho armas tal se eu clicar em warframes pra perceber que aqui ó tem uma grande variedade deles né e tem essa parte aberta também tá eu posso vir aqui ó pode ter 1 2 3 4 5 6 né se eu quiser comprar mais um espaço eu vim aqui ó olha lá espaço para o warframe seis espaços abertos tá vendo se eu quiser comprar mais um espaço tá eu eu tenho que clicar no mais e vai debitar na minha conta tá vendo ó e comprar tá vou comprar mais um aqui ó pode vir aqui agora no warframe perceber ó tá vendo ó aumentou mais um espaço vou comprar mais três ó tá vendo mas ter espaço vir aqui ó o frame né mais espaço posso vir aqui ó comprar um olá o frame de novo comprar mais dois aqui vou mais comprar mais três espaços pode ver que perceber que agora eu tô com mil duzentos e vinte e cinco platinas tá vendo tá vendo e agora eu vim aqui no warframe ó vai perceber que eu tô com mais espaço beleza e assim vai se eu vim aqui na arma também ó em armas ó o legal que é das armas ó tá vendo ó com 12 platinas tá eu compro dois espaços se eu vim aqui ó pode ver ó eu tenho mais um dois três quatro cinco seis né se eu comprar aqui mais três vezes a arma aqui ó vou comprar uma vou lá de novo em armas vou comprar de novo comprar de novo vou comprar mais uma vez mais espaço comprei ok pra perceber que agora eu vou comprar em armas e vou tá com... beleza olha lá eu tenho mais espaço para colocar armas e assim também vai com relação ao horrível então se eu vim aqui ó são poucos lugares você precisa ter espaço de armas espaço para colocar para colocar armas warframe e aqui também ó se eu vim aqui em rivens tá ele abrir aqui ó se eu vim aqui em rivens pode perceber que eu tenho 90 né 81 barra 90 aqui em cima eu compro a cada três espaços de rivens você vê que você vai ter 15 no começo do jogo tá pra você estar querendo tendo mais espaço agora esses rivens que são os mods mais raros do jogo você tenta comprar espaço que infelizmente pra mim né ó 90 é o limite se eu como eu compro aqui se eu vim aqui ó eu não compro aqui tá se eu vim aqui ó se eu vim aqui ó no mercado tá e eu vou escrever riven aqui em cima na procura rivens tá vendo ó se eu clicar aqui ó ó lá 3 espaços de mod em rivens tá vendo 3 espaços custa 60 platinas se eu comprar agora ó lá comprar espaço não deixa porque lá a comprar expansão de espaços tá vendo ó o limite da capacidade dos espaços a capacidade máxima desse tipo de espaços então eu já comprei o máximo que tem então não tem como gastar mais mais 60 platina por 3 espaços ok então você vê o quanto eu já comprei de itens e assim como que você vai ter platina tá então quem começar o jogo vai ter as 50 platina então procura não gastar muito essa platina só com espaço mas você pensa assim como que eu faço pra comprar pra ter platina você pode entrar no jogo aqui né no próprio jogo no site do Warframe vai ter a opção de comprar com dinheiro platina ou você pode também tá trocando itens com outros players em troca de platina como que você vai trocar o item é um exemplo eu vou vir aqui ó você apertar o ESC em equipamento vamos com um item que é bem desejado você vê aqui em cima ó mesa mesa tá pode perceber que eu tenho aqui ó eu tenho a mesa prime né que é o diagrama tem o neurovisor tá vendo tem o chassis dela e tem o opa e tem um sistema você só pode vender e comercializar com as pessoas os primers tá gente o outro item você pode comercializar bom pode perceber aqui ó se você tiver limbo 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 tá vendo ó limbo tem ó 14 desse tá vendo aqui é o diagrama o sistema tem o 12 então você vai começar a vender esses itens ou você vende o conjunto inteiro no meu caso eu prefiro vender o conjunto inteiro ou você pode vender parte por parte aí você vai perguntar mas como que eu faço para vender isso é o seguinte então eu vou sair um pouquinho daqui é primeiro você vai ter que farmar ó primeiro de tudo você vai ter que pegar o que vamos aqui novamente ó opa desculpa ai tô com um coceiro aqui primeiro você vai ter que fazer lá as relíquias né porque eu ensinei num vídeo como farmar relíquias tendo as relíquias você vai perceber ó cada relíquia vamos pegar aqui vai escrever limbo ó vamos por mesa vai mesa tá essa aqui da mesa tá vendo ó então digamos que eu quero eu vou ter a minha elite né ela vai dar todos esses itens tá vendo o prime que eu posso vender também separado tá e posso vender no meu caso eu quero vender a mesa prime tá vendo ó se eu vim aqui agora em meso tá vendo não tem Neo tá vendo ó aqui são outros tá vendo outra parte da mesa então assim cada relíquia vai te dar uma parte da mesa tá vendo ó se for no caso mesa tá ó mesa eu tenho essa parte que me dá o chassi alguma parte tá o m2 me dá da mesa o sistema segunda parte a z2 me dá o diagrama beleza a z2 aqui ó diagrama e tenho a elite né que me dá o neurovisor então com quatro partes você tem o set completo e pode vender completo ou posso vender por separado também tá agora vou te mostrar mais importante a única que eu vendo primeiro assim dentro do do ar frame você não tem muito aonde 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 vender a gente tem uma pessoa aqui ó que ele tá querendo comprar de mim ó no cantinho aqui ó porque que faz essa mensagem aqui eu vou aqui agora entrar na outra tela no outro monitor vou fechar um pouquinho esse monitor aqui e vou abrir a o da captura da do do meu site do site tá seguinte temos aqui ó tá aqui em cima deixa eu voltar aqui tá vendo ó aqui tá vendo o ar frame market tá vendo esse aqui é o site deles ó tá bom vou até deixar depois aqui no descritivo ó tá pra quem quiser depois entrar ó o ar frame marketing você vai ter que fazer o cadastro tá aqui tá vendo o meu cadastro aqui ó você faz o seu cadastro tá só que você vai ter que linkar essa sua conta com o site da do marketing tá bom entenderam e aqui eu posso pesquisar lembra que eu tava pesquisando a mesa prime como eu tenho as quatro partes se eu vim aqui ó da ok ó também escrevi ó eu escrevi ó mesa mesa tá vendo ó eu posso colocar só o neurovisor dela tá o site se eu vim aqui ó no neurovisor e dá ok ele vai mostrar uma lista pra mim de quantas pessoas comercializando tá vendo ó um neurovisor separado ó vale 25 25 28 então ele põe do mais barato até o mais barato até o mais caro tá e assim vai e aí vai gente pedindo ser 30 15 e tal e aí vai aí no cantinho vai ter pessoas que estão online tá vendo ó online e as pessoas que estão offline tá vendo ó online 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 em jogo tá vendo ó então ele vai por offline tá vendo então ele vai por sempre a preferência do mais barato pra quem tá no jogo beleza se eu vim aqui em mesa tá e colocar aqui o diagrama que o blueprint do ok de novo beleza tá aqui ó tá vendo 10 patinas assim vai agora vamos colocar mesa mesa ó mesa pra m7 tá vendo ó mesa pra m7 se eu clicar aqui ó é o conjunto inteiro opa o conjunto inteiro beleza ó tá vendo ó 154 155 169 tá vendo então digamos que eu quero vender quando eu for vender presta atenção tá vendo aqui ó se fosse anunciar ó minha mensagem meu prof my profile beleza temos aqui ó uma mesa pra vender e eu também tenho o zephyr prime se eu vim aqui ó vamos fazer o seguinte também ó eu vou voltar aqui para o meu vou fechar um pouquinho essa tela um momentinho fechar essa tela aqui vou ter para o jogo tá vamos ver aqui ó no jogo eu vou colocar aqui um equipamento e vou escrever limbo inventário vou escrever limbo eu quero ver se eu tenho limbo completo eu tenho o chassi pelo menos eu tenho o chassi, neurovisor, sistema e tem também o diagrama beleza então eu tenho um set completo no limbo então vou voltar novamente lá no site de novo tá e vou escrever aqui no site ó de novo aqui ó você ver limbo vocês verem ó limbo beleza vou fazer um novinho pra vocês ó limbo prime set beleza clique ok Vou vender 100 platinas, tá vendo? Então eu vou vender um meu por 100 platinas também Ok, eu venho aqui, ó, place, né? Orde place, clico mais aqui E vou dizer que eu tenho aqui, ó Eu tenho um set completo pra vender Vou pôr por 100 platinas E a quantidade que eu tenho é 1, beleza? E dou post Fechei, ok Se eu vir aqui agora no meu My Profile novamente, ó Vai perceber que aumentou, ó, tá vendo? Eu tenho um limbo, beleza? Pra vender por 100 platinas Vamos ver se eu tenho alguma outra coisa aqui pra vender também, ó Fechar aqui um pouquinho Vamos lá, vou escrever nova Lembra, você pode vender a parte ou tudo, tá? Nova, eu tenho diagrama Eu tenho o chassis Eu tenho o sistema E tenho o blueprint Tem uma nova inteira Então posso ir lá de novo lá Vamos fechar aqui de novo E vamos aqui, ó, no site E vou escrever de novo nova Ok? Nova Ó, nova prime set Lembre-se que eu posso vender separado também as coisas Mas eu prefiro vender o completo set, tá? A nova tá 140, tá vendo? Então eu vou vir aqui, ó De novo, no marketplace E vou vender a minha por Posso vender por 150 também, beleza? Clico 1 E posto Ok? Close it Beleza? Se eu vir aqui, ó Vou apertar o F5 De novo aqui No site Pra ele poder colocar o meu Vamos ver o meu nome aqui, ó Tá vendo? Dan Robson Tá vendo? 150 platina Pode ver que aqui não aparece nada E aqui aparece Porque aqui é o seguinte Isso daqui, ó Quando eu clico aqui, ó Então essa linha inteira Você clicou, você já copia É por aqui que o cara Que você pode comprar Ou pode também anunciar Como eu tô anunciando O cara clicou aqui E ele vai dar um copy Ctrl C, Ctrl V No texto aqui Vou explicar onde que é E ele vai pedir pra você Fazer essa troca Em troca de platina, beleza? Bom Vamos lá no meu My Profile, beleza? De novo tá aqui Então eu tenho aqui, ó Eu tô vendendo Mesa Prime Z3 Prime Limbo Prime E Nova Prime Tá vendo? Aqui eu tenho uns 150 200 300 500 platinas Beleza? Vamos pra mesa Que vai ser mais fácil Pra vender É mais rápido Pra você entender Vou aqui, ó Coloca a mesa Mesa Prime Ok? Mesa Prime Tá aqui, ó Eu vou vender por 154, tá? Pode ver que eu tô aqui, ó Bem abaixo, ó Vende por 200, tá vendo? 200 O que eu vou fazer? Deixa eu fechar um pouquinho aqui também É meio complicado Mas, gente É o que vocês vão entender bem Faz o cadastro no site, beleza? Você tem que ter os itens Ok? Seguinte Aperta a letra T Aqui embaixo, ó Tá vendo, ó Você vai ter lá Clã Tá vendo? Aliança Regional Tal E o IPC que abriu Uma janelinha John0417 O John Ele queria comprar A minha Eu anunciei por 160 Eu só aumentei um pouquinho Agora pra não ter ninguém Mas aí ele já Pediu a informação Ai, você tem, né? A mesa Prime 7 por 160 platino Tá vendo? O que ele vai fazer? Ele vai pedir pra ti Você invita Ou você invita ele Ou ele te invita O que é invitar? Você vai convidar ele Pra um local No clã Se você não tiver nenhum clã Você entra aqui no texto Aqui, ó Tá? Em aliança E pensa Pessoal, me adiciona pra um clã Aí eu vou te adicionar Isso é bem fácil A pessoa adiciona Você vai vir aqui, ó Primeira vez, ó Clica aí em acenal Vai vir em navegação E vai ter um dojo Tá vendo, ó Do clã, ó Tá vendo, ó Não sei se outros Estão nessa posição Mas o meu clã Tá nessa posiçãozinha aqui Você vai vir aqui, ó Tá vendo, ó Clã, tá vendo, ó Vou clicar no clã Ó, tá vendo? Entrar no dojo do clã Tá vendo, ó Essas são pessoas Que fazem parte, né? E aqui eu vou entrar No dojo do clã Cliquei em um dojo Tá, isso Se eu vou invitar alguém Pra fazer essa troca, tá? Pode estar um pouco extenso, gente Mas depois com o tempo Você vai ver que isso é muito prático E eu vou mostrar Quantas platinas eu já fiz No jogo também, tá? Pô, você vai procurar Aqui no dojo do clã Uma maquininha Essa maquininha aqui, tá vendo? Essa maquininha aqui, ó Beleza? Quando eu colocar e ativar Vai aparecer o nome das pessoas Que querem que eu posso fazer a troca Essas pessoas Eu não vou trocar, tá, gente? O que eu quero trocar É com a pessoa Que vai me mandar pra mim No texto aqui Se eu perguntei aqui, ó Esse John aqui E eu poderia invitar ele, entendeu? Eu clicaria aqui, ó E colocaria convidar E ele vai entrar aqui nesse dojo Tá? Isso Mas calma que vocês vão ver Por etapa como funciona Beleza? Bom, eu vou ficar parado aqui No dojo O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar lá no site Vou deixar mais baratinho Pra poder vender rápido isso aqui Beleza? Opa Aqui agora eu vou habilitar o site Novamente Tá aqui, né? Então vamos aqui no site Vamos pegar Ó Lembre-se, né? Eu tô vendendo a mesa por 200 Tá? Então eu vou vir aqui de novo Na pesquisa Tá mesa Procurei Ó 150 Vai ser 150 platina Tá vendo? Eu vou vender a minha Por 149 Vai ser mais rápido Vender Vamos colocar lá My Profile novamente Vou vender a minha por Não vende tão barato, hein, gente? Aqui é só um exemplo Pra vocês verem Que eu vou Que vai ser mais rápido Eu vou vender, tá? Vou vender aqui, ó Por 149 Quantidade Update Vai vender Vai vender Close it My Profile novamente Ó lá Tá vendo? 149 Beleza? Se eu vir aqui Em busca novamente, né? Vai perceber que Vamos lá Mesa Dei ok Então a minha já apareceu aí primeiro Tá vendo? 149 Beleza? 149 A pessoa vai digitar aqui, ó Clicando aqui Vai aparecer a mensagem Lá no meu site Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar de novo Pro jogo Opa Vou voltar pro jogo Beleza E no jogo, gente Eu vou aguardar Que alguém Vai ser rápido, tá? Que alguém Que alguém Vá querer Comprar de mim Tá? Então você tem que ficar Esperto aqui Porque aqui Aparecem a mensagem Zinha, tá? Eu vou fechar um pouquinho Isso aqui, ó Nessa aba Pra esperar Entrar uma pessoa nova Aqui, tá? Então você vai ter aqui, ó Tá vendo? Ó Recrutamento Tal Então vamos passar um pouquinho Enquanto ninguém Ninguém tá Ó Tem alguém Anunciando aqui Tá vendo? Anunciando Vem do Limbo Prime Tá vendo? Aí isso aí Já é no Na Aliança Tá vendo? Limbo Prime O cara tá vendendo Mais barato Como no Aliança Ele quer ajudar O pessoal Também Os mais novos Então eu vou esperar Aqui com bastante calma Tá? E assim Você também pode Vender itens Digamos que você Tá com item aí Pra formar um set Um Warframe E você precisa Só do Neurovisor Você pode ir também Lá no Busque E comprar Tá? Depois também Eu vou fazer Uma compra Pra vocês entenderem Como funciona Tá? Compro Pode comprar Até um mod Vai ser mais rápido Tá? Enquanto Aqui é o meu bichinho Warframe Né? E temos aqui O Tenor Que é importante O Tenor Porque você É com ele Que você pode Fazer várias missões Tá gente? Depois Você tem que fazer Lá Tem uns três Vocês tem que Liberar os planetas E fazer as missões E aí você vai ser Caramba Ninguém comprou ainda Tá ali gente Ó Baratinho Vamos lá Esperar alguém comprar Ok Bom Eu posso também Enquanto isso Ir lá na minha Ah Até que eu tô aqui Deixa eu ver O que eu tenho de itens Também né Enquanto ninguém Enquanto ninguém Chama da mensagem Fico esperto aqui Ó Vamos lá Opa Deixa eu ver Aqui em equipamentos Inventário Que eu posso vender também né Eu posso também Deixa eu baixar o preço De algumas coisas lá Deixa eu ver a Meg A Meg eu queria vender também Meg Meg Bom É o seguinte Como ninguém tá comprando o Limbo Eu vou entrar novamente no site E vou baixar o preço de outras coisas aqui também Vamos lá Esperando o pessoal vender né Vamos lá gente Estão tão animados de comprar Eu montando um vídeo aqui O rapaz já tá querendo comprar Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Limbo Limbo Prime 100 Vou colocar o meu Limbo Tá vendo ó Mais baratinho Ó O meu Tá vendo 100 Pra Tina Tá aqui Primeiro Vou ver Um outro Posso vender também A própria Vou colocar aqui A nova Tá vendo Nova Vamos ver que tá nova Nova Prime Nova Prime 140 Vou vender pra mim Por 139 Vamos lá My Profiling Opa 139 E não esqueça Depois de você vender Você tem que vir aqui da baixa Tá Senão o pessoal fica te invitando Da hora Pô Vem me vender isso Vende aquilo Assim que você vender Play Novamente Close Ó Você vai ter a opçãozinha Aqui também Sold Você fez a troca Você colocou a sold Sold Vem pra editar Dá merda É Tá tudo bem baratinho Aqui já Só esperar o pessoal E aqui ó Gente ó Se eu vim aqui Em transações Tá Ó Esse aqui foi o quanto Eu já comercializei Tá E aí São o que eu já vendi Vendi uma nova Por 116 Tá vendo Uma mesa 130 Tá vendo Uma croma E aí você vai tendo Vários tipos de transações Que você fez Eu sempre costumo vender O site inteiro Deve ter algum caso Aqui Que eu também fiz A venda De um Mod Tá vendo Não precisa ser Decidamente Um Ó Rubi Que eu já vendi Também Deixa eu ver Nessa frente Eu vendi também Um Recentemente Eu vendi Aqui ó Tá vendo Esse aqui é um mod Tá vendo Uma venda Tá vendo Ó Esse mod Que eu vendi Vendi por 80 Ó Vendi bem 80 platina E agora Ele tá custando Eu vendi por 89 Tá E assim vai Gente Tá Então você pode Perceber Que eu gastei Bastante platina No jogo Mas com compensação Eu vendi Bastante coisas Então eu não coloquei Nada de Dinheiro No jogo Tá Vamos lá Voltar Pro 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 jogo Caramba Gente Sério mesmo Que ninguém Tá aqui Afim de Comprar Hum É E olha Que eu Quando eu anuncio Ali Tipo É rapidinho Pra vender Agora Que quero Mostrar o vídeo Pra vocês Fico aí Né Quer ver Vender Vamos ver Eu saio daqui Vou sair do dojo Eu saio do dojo E o pessoal Começa a invitar Vamos lá Aproveitar aqui Isso aqui também Tô vendo as relíquias Que tão Na vault Né Ó Também na Ember Ember Voltou pra Ember E o Frost Estão dopando As relíquias Dele Também E aí Filho Ninguém vai Comprar A minha mesa Nem meu Limbo Tá baratinho Qual é a oferta Vamos lá Vamos lá Gente E eu acho Que eu dropei Também Da Ember Acho que Da Ember Por enquanto Não dropei Só essa relíquia Aqui Mais nada A Meg Não existe Mais Tem uma passagem Ele errei Que é da Meg 15 Dessa Axe Pô gente O que aconteceu Com vocês Ninguém Tá Opa Olha lá Tá vendo Eu saí de lá Ó Tá vendo O cara Invitou Aqui O cara Pediu Tá vendo Oi Você tem A mesa Prime Aí eu vou Escrever CES Tá vendo Agora Agora Vou lá No meu Dojo E vou Fazer A troca Com ele Tá Vou Clicar Aqui De novo Tá vendo Esse Lee Que eu vou Invitar Ele Tá Combinando Hoje Rapidinho Aqui Né E vou Entrar Aí você Pergunta um Pouquinho Para o cara Você Quer comprar O set Mas geralmente Quando eles Clicam Ali É que já Tá No site Tá Aí eu Vou Vim Aqui Nele Ó Novamente Vou Entrar Aqui Apertar O T Né Ali E vou Convidar Ele Ó Convidar Tá vendo Mandei um Convite Pra ele Aí você Tem que Cair Esperto Aqui Ó Na transação Como eu não te passaria a perna Né Eu tô vendendo o set Tá vendo Por 149 Tá Aí eu escolhi pra ele Aqui Ó Tá vendo Mandei um Invite Pra ele Vamos lá Gente Não Tem O Mr. Lee Vou Esperar ele Entrar Aqui Pra poder Convidar Ele Pra fazer A troca Tá Poder Não Entrar Aqui Ó Tá vendo O Lee Entrou Nos Esquadrão Tá vendo E agora Aqui No mapinha Fica Espeto Aqui Em cima Tá vendo Ó Esperando Ele Aparecer Ok Demora Um pouquinho Até ele Aparecer Aqui Dar um Tipo Um Rode Zinho Cuidado Pra não Trocar Com outra Pessoa Né Porque É o Lee Que quer Trocar Tá vendo Cadê Você Lee Vem Aqui Cadê Você Apareceu Aqui Ó Apareceu Clica Aqui Nele Tá vendo E põe Trocar Beleza Esperando A resposta Dele Aqui É onde Eu vou Colocar Os Itens Aí Vou Clicar Numa Primeira Parte E Vou Clicar Aqui Mesa Tá Mesa Vou Vender O set Completo Tá Segunda Parte Ele Já Colocou A platina Lá Tá vendo Aí Põe Mesa Beleza Como eu Vender O set Completo Eu Vou Colocar Todas As Partes No set Mesa E Mais Outra Parte Aqui Diagrama Mesa Beleza Todas As Partes Estão Aqui Você Confirma Seja 49 Platina Que Eu Estou Vendendo Marco Pronto Ele Também Vai Olhar Lá Se Está Tudo Completinho Aqui Vamos Lá Filho Pronto Para Trocar Aceita Troca Beleza Aceitar Olha Lá Espera Dar Uns 3 Segundinho Põe Ok Aceitando A Troca Troca Bem Feita Ok Aí Eu Venho Aqui Bem Educadamente E Escrevo Thanks Obrigado Aí Já Tem Outra Pessoa Aqui Tá Vendo Pedindo Eu Já Fale Vou Colocar Sold Vendido Agora Vou Apertar O T Gente Vou Lá De Novo Né Que Não Posso Senão Isso Vai Começar A Ficar Igual O Sambri Quero Louco Vou Vem Aqui My Profile Tá Vendo E Vou Escrever Sold Vendido Beleza Sold Assumiu Da Lista Se Eu Vim Aqui Em Tranações Pode Ver Um Que Mais Vendo Beleza Volto Para Novo Warframe Volto Aqui Se Apertar O Esc Pode Ver Que Eu Estou Com 1338 Protinas Entenderam Agora Vou Fazer O Inverso Agora Vou Comprar Algo De Alguém Tá Vou Comprar Algum Baratinho Aqui Me Interessa Enquanto Isso Vou Pegar E Fechar Aqui Tá Vendo Vou Clicar Na Sabinha De Aqui Fechar Aba E Fechar Para Não Ficar Confusão Para Mim Aqui Tá Digamos Que Queira Comprar Alguma Coisa Tá Vou Comprar Deixa Ver Se Tem Alguma Coisa Que Me Interessa Inventário Dá Pra Mesa Né Vamos Ver Mesa Mesa Eu Posso Comprar Mesa Ah Pera Eu Tenho Ember Também Ember 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 Eu Tenho Prime Deixa Eu Ver Ember Prime Sistema Neuro Visor Chassis E O Group 20 Beleza Eu Posso Vender Também Isso Aqui Então Eu Vou Vim Aqui Inovar No Site Aproveitar Opa Vamos Lá Vamos Ver Quanto Eles Estão Vendendo A Ember Vou Lá Em Procurar Novamente Vou Com Ember 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 Apareceu Aqui Já Passa A Listinha Ember Prime 7 Eles Estão Vendendo Ela Por 170 Protina Eu Vou Colocar Aqui Por 180 Uma Depois Eu Baixo Só Para Poder Vocês Verem Lá Close My Profile Já Estou Lá De Novo Com Zephyr Prime Limbo E Ember Beleza Vamos Ver Aqui Da Mesa O que Eu poderia Comprar Opa Peraí Que já Tem Alguém Já Pedindo Alguma Coisa Para Vender Peraí Gente Vamos lá De novo Vamos lá De novo Aqui Vamos ver Aqui Apareceu De novo Aqui Olá E Hello Hello Hi 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 Estou Vendo Vamos ver se é compra ou se é caroço Espera responder Enquanto não responde eu vou ficar lá olhando Vai filho Responde Aí Enquanto não responde deixa eu virar Continuar lá gente Procurando Da mesa Eu quero ver quanto está Ah Já falei Eu já vendi Sold Outra pessoa perguntando sobre a mesa Mas eu já vendi a mesa Vamos ver aqui na mesa O que eu poderia comprar Mesa Mesa Prime Ah Vamos comprar um Riven Compro Riven Ah Estou cheio de Riven Vamos ver Riven Pistola Doce patina Está vendo Vamos comprar esse aqui Não me arrepender Mas tudo bem Vou vir aqui Comprar um Riven Pistola Vou vir aqui Vou clicar nessa pastinha dele Beleza Né Aí você dá o Ctrl C Que você quiser Vou novamente aqui No meu texto Está vendo aqui No meu texto Eu venho aqui No texto E dou esse Enter Dou Ctrl V E dou Enter Está vendo Pode ver que apareceu aqui Está vendo E eu perguntei para ele Está vendo Hi Você tem o Riven Pistola Por doze platina Está vendo Eu espero ele responder Ou ele vai me invitar Né Ou Ou eu invito ele também Deixa eu responder ali Né Eu tenho quanto Eu tenho Olha Mil 338 Platina Está vendo E eu tenho Para vender ainda Aqui Vamos lá De novo Eu tenho aqui Para vender Vamos lá Enquanto ele não responde Eu vou estar vendo Aqui no Eu estou vendendo O Zephyr Né Deixa eu contar O Zephyr 150 Limbo Sem platina Nova 79 A MB 180 A MB Pode vender Mais barato Está muito cara Vamos ver A MB Enquanto ele não dá Resposta Para mim Lá A MB 170 Não Você está bom Está em segunda Aqui Não deixa muito baratinho Não Porque A MB Está Olha lá Espera aí Que tem a nova Prime Aí gente Vamos lá De novo Que está Voltar Aqui Opa De novo Aqui O cara está pedindo Para mim Aqui Olha lá Ei Você tem a nova Prime Com a 39 S Yes Vou vender A nova Prime Aqui Vamos lá Cadê eu Aqui Please invite Está vendo Ele colocou Please invite Aí eu vou Invitar ele Convidar Beleza Aqui eu vou vender A nova Prime Por 139 Platina Vamos lá Nossa Esse foi Rá Esse Tava Tua sede De comprar Ele veio Rapidão Vamos lá Esperar ele Aparecer Aqui O mais fácil Fica aqui Na tela Aqui assim Na frente Olha Foda uma olhadinha Até ele aparecer Aqui Apareceu Lá Não apareceu Ele Tem ele E outras pessoas Lá Vamos lá Hello Hello Estou aqui Venha comprar De mim Ali Apareceu Ele quer Vou até me pedir Aqui Ele quer A nova Prime Então eu vou Vim aqui Nova Prime Nova Prime A nova Nem está Mais no Vault Então ela está Nova Vai sumir Nas coisas Lá Quando você Põe aqui Ele só Tira De lá Do inventário Tá Você tem uma patina Marca como pronto E beleza Nossa Aceitaram a troca Beleza Ok Vou vir aqui De novo Dar um Tanks Pra ele Tanks Nossa Tem um Outro Quero comprar O que Ele quer Comprar John John Esse aqui Foi Comendia A nova Beleza Vou fechar essa aba E esse aqui Está querendo comprar O limbo Então eu já Vim de novo Deixa eu vender Deixa eu invitar Ele Limbo Deixa eu convidar Ele Enquanto isso Eu já vou Vim aqui De novo E vou Dar baixa Na nova Sold Beleza Está ali Se não Os caras Comecem a pedir Um monte de coisa Aqui Me deixa louco Vou lá De novo Vou capturar A janela Fechar Já invitei O cara Do limbo Não é Que é sem Platina Que ele quer Limbo Limbo É o Quem é o nome Dele ali O Sade Sade Trocar Ele quer O limbo Aí vou Vim aqui De novo Cliquei na janelinha Lá Estrego Limbo Estou vendo O set completo Eu vou vender O set Só o set Eu Eu ponho O set Quando é só uma parte Você põe só uma parte Ele deve ser Novato Porque ele está Esperando eu Colocar todos os itens Ele não colocou Platina ainda Tá vendo Beleza Está ali Toda a parte É marcada Toda o set Marco pronto Está aqui Sem platina Primeiro você vê A platina Que o cara colocou Tá gente Depois você tem platina Lá Está todo o set Para ele dar ok Também Só você dar ok Está lá O seu prime Completo Como ele é uma pessoa Ainda novinha Está vendo Só pelo símbolo Aqui eu sei que é um Um cara novo Aceito a troca Troca Tá Olha lá Diagramas por set Em platina Está vendo Ok Beleza Aí vou lá De novo Lá Escrevo Tem Tem E eu vou Vim nele aqui Já fechar A aba dele Fechar a aba dele O John Eu comprei Está aí O John Está aí Tacetes Tá Esse aqui Eu vou fechar Me confunde Aqui gente Esse aqui Eu já Vou fechar Essa aba Esse aqui Que era o Invite Não Esse foi da nova Beleza O rapaz Não respondeu O que eu queria comprar Vou vir agora De novo Lá Que era O limbo Vamos lá Da abaixo No limbo De novo Vamos ver aqui O limbo Está vendo Põe um sold Beleza Então tem aqui A ember Deixa eu ver Outro riven Lá Rapaz Não entrou Em contato Vamos lá Riven Rifle Que interessante Deixa eu contar Quantas platina Opa Oxi Não Ah Demorou um pouquinho 60 platina Não tem um monte Não vou comprar Estão caros Deixa eu ver Riven É um baratinho Riven De Pistola Mesmo Que é baratinha Vou comprar outra coisa Também Vamos lá Ah não Vou fazer o seguinte Vou comprar Vou comprar A da mesa Vai Estou tento Horrível Eu quero mesa Vamos pegar O sistema Dela Esse aqui É o De Sistema 46 platina 46 platina É muito caro O que esse cara Está vendendo Pedindo aqui Rai Não entendi Não entendi Não entendi O que eu ia escrever Aqui Não sei Acho que era do rapaz do Riven Não vou comprar Riven Vamos ver Quero comprar Quero comprar uma mesa Mais baratinha O Neurovisor Quantos platina Não Eu já tenho um monte Isso aqui Vamos pegar Esse aqui Nossa gente Então Vou comprar Vai Vai ser horrível Que droga Estou querendo comprar Estou comprando Aqui Vou comprar Horrível Pistola Que é baratinha Eu compro Esse de 15 Clico aqui Vou vir aqui Novamente No meu Na caixa de texto Está vendo Eu ponho aqui Na caixa de texto Eu ponho aqui Aperto o T Dou ctrl V E dou em Está vendo Vamos ver se vai responder Esse rapaz aqui Está vendo John Smith 11 Está vendo Hi Você tem O Riven Pistola Para vender para mim Por 15 platina Aí Eu invito ele Ele me invita 10 dias depois Vamos ver quantos platina Já estou com 1567 platina Você viu Eu gosto sempre de deixar pelo menos Entre 1500 a 2000 platina Se ele não comprar também Eu vou Vou ver se ele me invita Consegue o dojo Você vai me invitar Aqui Mas entenderam né Como que é Como que é o site Então você vai ter que ir lá E quando você está me evitando Aqui Aqui Já Ó Bônus de crédito Bônus de afinidade Já tem isso aqui Pode ser o de crédito Porque isso aqui é missão diária Todo dia Você tem um Um premio Beleza Deixa eu ver aqui O que eu estou fazendo Por enquanto Deixa eu apertar aqui O T Enquanto ele não responde E vamos lá Voltar para o site Voltar aqui tá gente Então está aqui No site Você faz o cadastro Então Enquanto ele não comprou ali Nossa É até difícil Se eu comprar o Riven Vou até clicar nisso aqui Também E vou voltar lá Rapidinho E vou deixar dois aqui Deixa os dois abertos Tá offline Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui Vamos ver Esse aqui Estou deixando dois Para comprar lá Um deles Vou ter que me dar a resposta Beleza Então você vem aqui Faz o cadastro Bonitinho Faz o cadastro Bonitinho E você vai aqui Procurando Tá gente Procura bonitinho Aqui O que você quer Tá eu fiz duas perguntas Para ver se alguém Compra de mim E aí você Não esquece também Que o principal Você está abaixo No que você vai vender Tá Vocês entenderam Aí o principal também É que alguém Te Deixa eu ver Esse Zé Fih Se alguém te invite Para um clã Porque você só consegue Fazer essa troca No clã Ou Tá Que você faça A pessoa Te invitar Deixa eu contar Esse Zé Fih Aqui Vamos lá Zé Fih Nossa O meu está aqui Cadê o meu Essa é outra platina É tão baratinho É que eu tenho Como eu tenho Tanta Muita platina Então Fica até Barato Nem compensa Vender para mim Deu vender Esse aqui De 50 49 Então eu posso Vim aqui Não vender Esse Zé Fih Muito baratinho Vou Vou clicar aqui Não quero vender Ele mais não Entendeu Só o Ember Opa Opa 2 a 5 2 barra 5 Ok 5 minutinhos Ali 3 Tá Espera aí Eu vou mostrar para vocês O que o rapaz escreveu para mim Então tem assim Como eu estou comprando Aí ele falou assim Eu estou Está vendo Espere Acabar minha defesa 2 barra 5 Aí eu Ok Vou esperar aqui Então eu dei alguém Que eu vou comprar Então ele vai estar Daqui mais ou menos Uns 2 6 minutinhos Ele já está me chamando Para vender Os itens Tá gente Então eu vou vir aqui Vou aproveitar para você Para mostrar isso aqui Ember Ember Tá O que você precisa dos itens Digamos que faltasse alguma parte Da Ember Opa Deixa eu tirar esse texto Aqui Tá vendo Então como eu tenho toda a parte Então para que você tem que comprar Ou não Você pode farmar os itens Como eu já fiz em alguns vídeos anteriores Ou você pode estar comprando Digamos que eu queria construir a Ember E eu não tenho uma parte dela Pode ver que eu tenho aqui Eu tenho aqui A Ember Chassis Tenho aqui a Ember Eurovisor E a Ember Sistema O diagrama eu também tenho Tá Então eu não vou comprar Eu tenho diagrama Chassis Ah tá Tem que construir Tá bom É E é o seguinte Como eu tenho Eu tenho um blueprint Que é esse daqui Então como eu não vou construir dois Porque já tenho um Então Eu vou vender essa parte Digamos que se eu não estivesse Faltando o Eurovisor Eu posso ir lá e comprar Digamos que Ah Dan Eu queria construir a Ember Prime Mas vi falso no Eurovisor Então você vai lá Enquanto o rapaz Não me invita Venho aqui Eu ponho Ember 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 Prime Ember Eurovisor Tá vendo Quanto custa Custa 13 Plotina Eu podia estar comprando Isso aqui Tá vendo Se faltasse No caso Pra mim Aí eu venho aqui Clico Como eu vou estar comprando Ali aquele Riven Vai ser a mesma maneira Então o que faltar Aqui você vem E compra Beleza gente Deixa eu contar Minhas transações Aqui No site Meus arquivos Pode ver que já faz parte Do Tá meio lento Vamos lá gente My profile Transações Ó Tá vendo Já tem aqui Então no dia de hoje Eu já fiz o que Já vendi um limbo Já vendi uma nova E já vendi Uma mesa prime Então aqui Já tem 350 680 380 Tá vendo Quase quase patina Em 3 transações Tá E no total aqui Tá vendo 8 mil E 645 Platinas Que já foi o que eu consegui Então ele põe aqui Nos últimos 10 dias E tal É bem seguro Tá gente Você faz o cadastro Aqui bonitinho Pode ver aqui Warframe Marketplace Tá vendo Marketplace Opa Marketplace É o nome De um De um shop Warframe Market É por aqui Que você vai estar Usando Nossa É sério Eu tô pelo longo Voando aqui Pera gente Vou matar Esse pelo longo Aqui Não tem como matar ele Ah não é É um Exerção pelo longo Eu espero que não seja pelo longo Não Vai pra lá Bom Tá Ai pra aí Tô sem suicida Então não tem como matar ele Bom Basicamente Gente Bem isso aqui Eu tô esperando o rapaz Acabar de me evitar Deixa eu voltar aqui Pra minha tela Beleza E o bom Que é isso Você vem aqui Vamos lá de novo No meu inventário Equipamentos Então eu tô bem tranquilo Com relação a espaços Então Pena que Eu só tô meio preocupado E devo estar mesmo Por causa do meu próprio Riven Que eu não tenho mais espaço Então mas aqui Por enquanto Eu tava deletando Essas armas Que assim Digamos que você tá jogando Não tem espaço Se você não tem platina Você pode tá pegando a arma E vendendo Você vem aqui vender Eu Percebi o seguinte Tem algumas armas Que você precisa de outra Da mesma arma De uma arma Pra poder criar outra Então eu comecei agora Não deletar mais as armas E deixar mais espaço Porque Teve uma arma Que eu queria fazer aqui Que é a Broken War E eu vendi E não tenho mais ela Pra poder fazer uma outra arma Warframe é a mesma coisa Warframe Olha O rapaz me convidou pro dojo Tá vendo aqui Ó Opa Daqui Então ele me convidou pro dojo Eu já vou apertar ESC Aceitar Tá vendo Aí no caso Eu vou no dojo dele Ele me invitou E Quanto que era platina Acho que era 12 platina Tá vendo Daqui Daqui A gente vai estar no dojo Do rapaz No John E comprar Algo pra mim Inútil Que é esse Riven Que eu tenho uma porrada Mas Já ganhei tanto Riven Então Que é mais fácil Comprar o Riven Do que Depois eu vendo ele Faço alguma coisa Beleza Na dúvida Pra saber qual que era O preço Cadê você Aí ó Põe aceitar a troca Vou apertar o T Aqui ó Tá vendo Era 15 platina Eu vou vir aqui ó Vou comprar no caso Tá gente Põe o platina aqui embaixo Vou colocar 15 Selecionar Tá vendo E ele pôs o Riven lá Tá Tá aqui o Riven Nem vou olhar direito 15 platina também Não Riven pistola Beleza Dou ok Fizemos a troca Debitou Na minha conta Tá Apertar aqui ESC Tá vendo Já cai um pouquinho mais Mesmo assim Mesmo comprando Eu vou vir aqui Decidamente Escrevo pro cara Tanks Beleza Né E põe um sair E Sair do Dojo Ele mandou também Ele deve ter falado pra mim Ah obrigado Tanks Nice Tenha um bom dia Tanks Beleza gente Então basicamente é isso gente É com É com essa troca De itens Que você vai conseguir Platina E ficar rico no jogo Então Primeiro passo Fazer as missões de defesa Fazer as missões Lá De Sobrevivência Você vai conseguir bastante relíquia Depois você vai fazer as relíquias Se tornar Os itens prime E você vai vender O que você não tem Infelizmente o vídeo ficou um pouco longo Gente Mas você não tinha como ensinar As pessoas a vender E fazer a troca De outra maneira Tá gente Deixa o likezinho aqui Um joinha E Em breve entra o outro vídeo aí Até mais pessoal Valeu Um abração pra todo mundo E vamos jogar um pouquinho E vamos lá E vamos lá E vamos lá